A cena Assalamualaikum, welcome to Nati Fass Kitchen It is very healthy and healthy tea It is very good and healthy It is very good and healthy It is very healthy It is very healthy It is very healthy It is very healthy Let's go to the kitchen 1 grit 1bur剁 1杯 And 1 inch and lots of garlic You can take the chili 1 tsp You will get broth You will get the ketchup Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.